Salve, salve pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo mais um vídeo do meu canal Seja bem-vindo, vem pra cá, vem mais perto, aqui hoje tem um vídeo muito legal falando Nossa, o vídeo de hoje, rapaz do céu Vai dar o que falar, mano Vai dar o que falar, vai dar o que falar Bom, gente, hoje estou eu cá, Jones cá Falar um pouquinho com vocês sobre nudes, né? Esse vídeo tem, o pessoal tem pedido pra mim há muito tempo e eu, como eu sempre falo, eu vou tentando atender a todo mundo, né? Na sequência, conforme o pessoal vai pedindo, eu sempre junto todas as informações e acabo gravando um vídeo Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre esses lances de nudes, né? Eu vou estar mostrando um exemplo pra vocês, ó Aqui, ó, tá vendo essa fotinha que está aparecendo aqui agora pra vocês, ó Viram aí? Bom, o que vocês acham dessa foto? Nada a ver, né? Com certeza Bom, pessoal Gente, o que acontece com esses lances de nudes aí? Depois, acaba vazando um nudes Um nudes Acaba vazando um videozinho do fulano, da fulana, da fulana, da fulana, da fulana Ai, porque as pessoas gostam de desmoralizar Ai Igual aquele artista lá, aquele velhão lá, que tirou foto com o pingulinho de fora com a mulher dele lá Eu não lembro, cara, o nome desse velho Mas se vocês colocarem aí, eu não lembro Só sei que deu mó bafafá O que aconteceu? A mulher falou, amor, vamos tirar uma fotinha nu pra mim guardar no meu celular Aí pega lá o celularzinho, né? Vamos simular o celularzinho aqui, ó Que é o celular Aí fica os dois assim lá em frente do espelho Aí o que acontece? Ela fala, não vou mandar pra ninguém Mas ela quer mandar pra amiga, a melhor amiga dela E manda E essa amiga da inocência, manda pra melhor amiga dela Na inocência, a amiga da amiga da melhor amiga da amiga dela Manda pra fulano que nem não tá nem aí Que pensou, que confiava e começa a espalhar essa foto pra todo mundo Aí essa foto viraliza E aí como que fica? Quem que é ruim? A pessoa que mandou, que começou a mandar Que falou, não, vou tirar uma foto pra mim guardar no celular E aí que espalha pra todo mundo Vídeo é a mesma coisa Aí, amor, deixa eu gravar você Não vou mandar pra ninguém Aí manda pra algum amigo Aí esse amigo começa a mandar pro amigo do amigo dele Que tem amizade com o amigo do amigo do amigo Que tem intimidade com o primo do amigo do avô do amigo Aí foge tudo Então, gente, o que acontece? Esses lances de nudes Esses lances de fazer essas paradas aí Tem que ser uma coisa muito, muito, muito pessoal Entendeu? Muito discreta Tipo assim, eu não sou santo Falar que eu nunca mandei Entendeu? Já mandei foto do Jambrão Mandei mesmo E se eu conhecer uma pessoa legal E pegar uma confiança Eu mando de novo, filho Tô nem vendo Mas só que tem um porém, gente Você vai mandar uma foto assim pra pessoa É questão de confiança Mas, gente, o que mais tem É pessoa que mal conhece Começou a falar Acabou de conversar Já começa o papinho e já manda a foto A pessoa já tem a foto guardada lá Já tem uma seleção Uma pastinha chamada nudes Aí ela vai nessa pastinha nudes e manda Aí tá conversando com mais cinco Manda pra esses cinco também aquela pastinha nudes Tá entendendo? Então, isso que é ruim, entendeu? Você não conhece a pessoa Tem rede social? Tem aplicativos de relacionamento? Tem Só que você tem que conhecer muito bem a pessoa, gente Pra você saber com quem você tá conversando Vê se essa pessoa não tá com maldade E muitas vezes, olha o que acontece A pessoa não é nem a pessoa que tá conversando Entendeu? Eu mesmo Eu tenho... É muito difícil conhecer uma pessoa assim e tal Mas se possível for Pede pra pessoa ligar a câmera um pouquinho pra você Ou mandar o face dela Entendeu? Pra conversar com você Porque você tem que tomar cuidado, meu Que existem pessoas que fazem perfil falso Os famosos fakes, entendeu? E aí você vai e manda alguma coisa A pessoa vai e espalha Fode com a sua vida Tá entendendo? E aí? Como que fica? Ah, e por que eu fui fazer aquilo? Azar o seu Ninguém mandou você ficar mandando foto pelada pros outros Entendeu? Vamos lá então Agora entra num detalhe bem bacana Gente O que acontece? A menina manda uma foto dessa pra você Né? Falando pro... Vamos falar em relação Eu, Jones, pensando Tá? A mina vai e manda uma foto dessa pra mim Meu A única coisa que passa pela cabeça do cara Que tá vendo essa foto É comer essa mina Ai, Jones Não fala em comer Como você... Ai, ai, tá bom Fazer amor Fazer sexo Fazer xing, ai, ai Como você quiser interpretar Ou falar comer, beleza? O cara só vai querer comer essa mina Por quê? Ela... O cara tá olhando o caráter dessa pessoa Tá vendo o corpo da pessoa Puta, os peitão, os bundão Ah, vou querer comer Entendeu? O homem só pensa nisso Quando vê esse tipo de foto Tá entendendo? Agora, você acha que o cara vai querer levar uma menina dessa a sério? Quem vai querer levar uma menina dessa a sério? Que fica mandando esse tipo de foto aí? Eu, particularmente, não levo Entendeu? Fala, pô, a mina fica mandando foto dos peitos de fora aí pra mim Imagina com quem mais ela não conversa Que mais ela manda? Você tá entendendo? Então, o que acontece? Homem... Eu falo como homem e como mulher Que é uma pessoa direita, né? Tudo bem que ninguém é santo Eu não sou santo Mas, meu Vai ficar mandando foto pelado, pô Se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre sexo casual Assista Eu menciono essas partes Que você acaba de falar que a pessoa A pessoa já manda foto do pinto Eu tenho umas amigas que comentam isso Fala, meu Eu tô conversando com o cara O cara é do nada Manda foto do pau dele pra mim, meu Fala, mas eu nem pedi isso aqui Tá entendendo? Como se você fala assim Olha aqui, gata O tamanho do meu pau Olha o tamanho desse controle aqui, ó Imagine dentro da sua goela Imagine o pau Entrando assim, ó Aí chega nessa parte aqui Não chama mais Hugo Chama assim, ó Tá entendendo? Vai um bagulho desse tamanho, filho E outra no tamanho Não é documento, meu querido Se você pode ter um pitinho desse tamanho Mas você saber fazer o trabalho Se você não tem um pinto grande Tendo o dedo e língua, filho Satisfação garantida Começa por aí, beleza? Então, voltando O cara vai olhar uma foto daquela lá Não vai levar a menina sério, velho Vai falar assim Nossa, eu quero comer essa mina Porque a mina é vulgar A mina fica tirando esse tipo de foto O homem também vai falar Mô, o cara só quer sexo Tem pessoas que se entendem Ah, eu quero sexo Também quero sexo Então foder, vamos foder, vamos foder Só fala sobre isso Entendeu? Não tem qualidade nenhuma Agora o homem de verdade Vai porque busca o quê? O caráter da pessoa Entendeu? A inteligência Entendeu? Não tô sendo hipócrita Dizer isso pra vocês Eu falo isso como Meu ponto de vista Meu, eu admiro muito Uma moça inteligente Entendeu? Uma moça que sabe conversar Tem assunto com você Muitas vezes a pessoa já é bonita Inteligente Fica mais bonita ainda Da mesma forma que tem meninas lindas Quando abre a boca Meu Deus Menina se torna horrível Não tem onde Não tem uma ideia pra trocar Não sabe falar sobre nada Só fala merda Se compara com os outros Eu cheguei a conhecer pessoas, gente Que, meu É sério, cara A pessoa ficar se comparando Com outras pessoas Tá entendendo? Ai, porque Felena Porque tem Ai, que faz chapinha Aquele cabelo Que cheira caspa Aquela cabeça que cheira caspa Ai, né Falei, viu Não fica se comparando com os outros Cada um Cada um é cada um Cada um tem uma personalidade Cada um tem um jeito, meu Entendeu? Agora você vai ficar se comparando Querendo se achar melhor que os outros Ai, eu ia de merda Entendeu? Meu, isso é ridículo Entendeu? Você tá num lugar Viu uma pessoa mais feia que você Beleza Viu uma pessoa mais bonita que você Beleza Fica calado Não fica se comparando Independente Eu falo assim Pra você falar de alguém Você tem que ser melhor que ela E mesmo assim Você não tem que falar nada Que você não é melhor que ninguém Tá entendendo? Você tem que respeitar as outras pessoas Você tem que respeitar Independente do que elas são Do que elas fazem Entendeu? Cada um paga pelo que faz É assim que funciona Cada um planta E recebe a consequência daquilo Agora Em relação de você Mal falar com a pessoa Tá entendendo? Pô, a pessoa é mó chata Mó ruim Entendeu? Mó sem ideia Não é mais bacana Você tá trocando ideia com uma pessoa Você vai conhecer alguém Você senta, conversa Você vê que a pessoa Meu E não é nada forçado A pessoa tem diálogo Pra trocar com você Não é assim A pessoa do nada Já começa a mandar foto pelada Pelada pra você Meu Ah, sério Meu Pra você mandar isso Do mesmo tem que ser namorado Da pessoa Um exemplo, né Namorado da pessoa Ou você já tá com alguma intimidade Que a pessoa Que você realmente vê Que vale a pena Confia na pessoa Entendeu? Já conversaram Já se entenderam Então se vai mandar uma fotinha Mais sensual pra pessoa Beleza, meu Mas não faz isso Se acabar de adicionar a pessoa Já querer mandar foto pelada Pra pessoa, meu Entendeu? Isso é ridículo A única coisa que você vai dar A entender pra pessoa É que você tá afim de sexo Só isso Quero ser usado Quero ser usada Pra depois não ficar reclamando Ah, sério Ele usou Só quis saber de me comer Só quis usar meu corpinho Agora não quer mais nada comigo Também se provocou Não provocou Não queria levar pirocado Então levou pirocado Já era É assim que funciona Então Pense nisso Tá certo? Quando você for conversar com alguém Começar a puxar um assunto Por mais que você seja ignorante E não saiba conversar com alguém Tenta conversar sobre qualquer coisa Entendeu? Ah, você gosta de academia? Fala um pouco de academia Você gosta de fazer dieta? Fala de comida Ah, eu gosto de carro, moto Não pergunto Tenta puxar algum assunto Tá entendendo com a pessoa? Se você vê que não tá legal o assunto Ah, pare de conversar Bloqueia, exclua Sei lá Mas não manda foto pelado Pra pessoa de início Espera um pouquinho Espera uns dias Alguma coisinha legal Aí você vê que a conversinha Tá ficando um pouco mais apimentada Aí você Se você achar que vale a pena Você manda uma fotinha Entendeu? Mas mesmo assim Você tem que pensar muito bem Pra depois você não ficar aí Como muitos casos Acontece da pessoa Acabar espalhando essa foto Pra quem não deve E acabar viralizando E você acabando queimando O seu filme aí Beleza? Mas pessoal Basicamente é isso Que eu queria dizer pra vocês Sobre esse vídeo Entendeu? Sobre esse negócio de nudes aí Tem que ter intimidade Tem que saber pra quem você manda Você não sabe Se essa pessoa vai espalhar Sua foto pra outra pessoa Entendeu? Vai que você acaba Queimando a sua imagem Fazendo alguma coisa Que acaba até Interferindo aí Na sua imagem profissional Na sua vida aí Aí é bem mais complicado Certo? Então pessoal Eu vou ficando por aqui Com esse vídeo Eu acredito que eu tenho Passado um pouco a minha ideia A minha visão Em relação a isso daí Entendeu? Não quero bancar o espertinho O certinho Como muitos pensam Comentam aí Não sou nenhum certinho Não sou nenhum santo Nossa, velho Em quatro paredes É só eu e a pessoa Que tá comigo Entendeu? Foda tudo mesmo Arrebeto tudo mesmo Entendeu? E sou chato pra cacete também Entendeu? Falar que eu não gosto Que eu sou certinho Aí Eu vou fazer Depois que você mete Eu meto a rola mesmo Entendeu? A mina é bacana Pito o clima A mesma coisa Chega o caso Eu chegar na hora A mina ser tão chata Falei Põe sua roupa Vambora Nossa, mas por que você vai fazer isso? Põe sua roupa Vambora Não quero mais Acabou Acabou Não quero mais fazer Assim funciona Entendeu? Então pessoal Eu acredito que vocês Tenham entendido a mensagem Certo? Se você gostou deste vídeo Dá um like Se você não gostou Dá um dislike Compartilha com seus amigos Que você acha que vai legal Vai gostar de ouvir um pouco Essa visão em relação a nudes aí Então toma muito cuidado Tá certo? Primeiramente Consciência Juízo aí Saiba com quem você tá conversando Certo? Que a gente não sabe Quem que tá por trás Do outro lado lá Da telinha Ou do celular Fechou? Valeu pessoal Um forte abraço Eu fui Tchau, tchau